Você tá no fundo do seu ventre, você tá animado que o Cruzeiro vai classificar ou você tá com um ponto de preocupação? Não, depois do último jogo e o jogo contra o Atlético, tem alguma coisa lá a ser melhorada, porque contra o jogo, contra o Pozo Alegre, você esquece, não tinha nada. Você é fã do Bruno Rodrigues? Bastante. Bruno Rodrigues, seu passe hoje no HG Pactual, que é o meu banco, é um bi de euros. Ele fala, põe ele pra falar, André. Eu acho que secar, a gente sempre tá secando, né? Mas a gente sabe da nossa qualidade, a gente tá demonstrando isso cada jogo que passa. Então, eu acho que a gente pegou lá atrás, que era o normal, porque a gente tá no processo. Então, agora nós temos dois jogos muito difíceis, então a gente vai buscar fazer um grande jogo aí, contra o Cadence, pra conseguir os três pontos e deixar as coisas acontecerem. Se for pra gente classificar, a gente vai classificar. E se não for também, vida que segue, que tem um ano muito difícil pela frente. Esse menino é bom de bola, é humilde, mas dentro de campo. Jogando bola, ele não tem nada de humildade. Ele é diferenciado, ele é abusado. E eu, se sou o Piquitito, o narrador das multidões azuis, eu meteria um crescência. Porque ele meteu um crescência na coletiva aí, porque o futebol do Bruno Rodrigues tá em plena crescência. Esse menino é bom de bola, titular absoluto. Eu meteria ele de um lado, o Wesley do outro e o Gilberto. Vão deitar. 4-3-3. Dois volantes, um meia pra flutuando. Ah, mas lá não é problema. Se vira os três pra ajudar quando não tiver a bola. Eu queria saber a opinião de Thiago Valuzero, ídolo do Carnaval Brasileiro. O Bruno Rodrigues, ele começou a temporada 2023 da mesma forma que terminou em 2022, né? Parece não ter sentido essa questão de tantas mudanças que aconteceram e continuam acontecendo no elenco do Cruzeiro. Já jogou, inclusive, como um falso 9. Já jogou como ala também nessa temporada. E onde que ele tem jogado, ele tem dado um retorno técnico. É, tecnicamente, no momento, o jogador do Cruzeiro, na minha opinião, que pode realmente mudar as partidas, viu, Everton? Ô, Gripsuína, me fala uma coisa aqui. Tá bom, o Chapuri. Tem uma máscara aí, não, Everton? Tá complicado, tá? Quem é boa? Não, eu sou raça, né, velho? Aqui é comprometimento. E outra coisa, se precisasse ser bonito pra trabalhar na TV, o Thiago Fernandes tava fora faz tempo. Oi? Nada, outra coisa. Você tá comigo no 4-3-3 ou você não tá comigo, vai meter um 4-4-2, meter o ataque só com Bruno Rodrigues e Gilberto Wesley no banco, irmão? Não, não, eu vou no ataque com 3, mas eu defendo aquela linha de 3 lá ainda. É, né? 3-4-3. É. Eu ainda defendo. O que você acha, Monstrão? 3-4-3, Monstrão? Ah, eu acho que... Mateus Jussa relacionado pela primeira vez. Ah, boa, Mateus Jussa. Cipriano segue de fora por opção técnica, Nicão e William ainda aprimorando a parte física. Então tá aí, Machadão, 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 você sabe que eu sou seu fã, né? Eu fiquei curioso, seu meio campo seria como? Cara, meu meio campo eu atuaria com... Neto Moro. 3 jogadores. Não, não, a gente foi com 3-4-3, né? Você foi com 3-4-3. Não, você foi com 3-4-3. Tô falando o volume aqui é um 3-4-3. É, não, eu quero sim. Eu iria no 4-3-3, irmão. Só que aí... O Alisson e o Nicão. Meu problema é que eu meterei o Alisson de volante. E o Nicão. É... Ian Lucas. Aí eu tô em dúvida se eu meterei o Alisson com o Ian Lucas. O Alisson com o Ian Lucas e o Nicão. Mas o Nicão não dá pra ver. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. O Ian Lucas é bom, hein? Ah, mas você vai tirar o Neto Moro e tal. Cara, o Ian Lucas é... O Ian Lucas. Eu acho que esse menino vai... Isso, eu acho que hoje no meu caiu o Cruzeiro. Eu considero no momento meio campo titular do Cruzeiro. Já, 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 já. Já foi, já foi. Esguio. Muito bom. Você acha que já foi? Não, é muito bom. Bom no passe. Bonito. É. Bom no passe. Tem outras coisas que o mais me agrada mesmo. Elegante, elegante, cabeça erguida. E quando precisa sentar a bota, que aí ele se sente. Eu adoro o jogador que chega a botina. O Neto Moro é cairia no meu. Imagina sem ser violento, tá? Eu não estou falando que eu gosto, por exemplo, do jogo do Felipe Melo. Eu não gosto. Eu não gosto. Ah, eu gosto. Eu gosto de jogador que joga, que chega firme, que joga firme. É certo. E ele jovem, ele é elegante. Ele é elegante. Ele é bom no passe. E outra coisa, ele é muito jovem pra ter a personalidade que tem. Então, pra mim, esse aí não pode sair do time. Então, o Alisson. O Alisson é uma história de vida interessante pra dar nada. Depois você procura saber. O Alisson com o Ian Lucas e com o Nicão. Mas o meu pifador do time do Cruzeiro não seria o Nicão. Aí você me pergunta, quem seria? Na verdade, o Cruzeiro não tem ainda. Mas vai ter. E ali na frente, o Wesley. O Wesley, sem a bola, se vira, irmão. Ajuda pra cacete. Bruno Rodrigues, tá certo? E o Gilberto, que não tem condição. O Gilberto vai ser um dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. Você quer apostar comigo agora? Porque depois de começar o Brasileiro, que é o dia 3. Faz gol. Faz gol dos artilheiros do Campeonato Brasileiro. E aí, basicamente, é isso aí, irmão. Agora precisa ver essa primeira linha de quatro. Como é que vai ser? Porque o Cruzeiro tem dificuldade, né, Valdeus? Tem dificuldade. O Gasolina tá fora da temporada, praticamente. O Willian ainda passando por esse processo. Hoje é o Igor Formiga, mas por isso que eu acho que o Paulo Pesolano deve manter novamente os três zagueiros com os quais ele jogou contra o Vila. O Oliveira, o Neres. Peraí, peraí, peraí. Com o Kaique. E também o Reinaldo. Com o Kaique. O Kaique fazendo a ala pela esquerda. Provavelmente o Alisson, Ian Lucas e Neto Moura. Põe ele no ao vivo com nós. Já que ele não fala com nós, não. Tá conversa paralela? Tá conversa paralela? Peraí que é informação do Cruzeiro. Eu vou chamar ele aqui. Chama aí. Liga pro Nicole aí do seu celular. Se você não ligar, eu vou ligar.